Oi gente, tudo bom com vocês? Comigo vai tudo bem, espero que é com vocês também gente, olha, hoje é sábado, são o fluxo de carro que vocês estão vendo, que vai para a Vila Padre Arrindo, estou mostrando para vocês aqui à noite, o último vídeo que eu fiz foi logo no início, e esse aqui não, esse aqui está começando o verão e a Vila de Padre Arrindo, é isso que vocês estão vendo, o fluxo de carro, pessoas, é muita gente, muita gente mesmo, e vocês vão começar a conhecer de perto a quantidade de pessoas que vêm para cá, então vocês que são de outros países, da Alemanha, da Itália, da Argentina, do Chile, e também da Europa, venham para cá, venham conhecer a Vila, vocês não vão se arrepender da quantidade de pessoas que tem aqui de muitos artesanatos, então vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Como falei para vocês gente, olha a quantidade de pessoas, é isso aqui, menos na segunda-feira, na segunda-feira não funciona, tá? Aqui, venham para cá, começou o verão em Itamandaré, e é isso que vocês estão vendo, tá gente? Hoje à noite eu estou só filmando, e mostrando a realidade aqui, vamos entrar, vem entrar, estacionamento, muitas, muitas pessoas. É muita gente, começou o verão, então vocês vão conhecer passo a passo, como mostrei anteriormente as lojas, a família, vai ser filhos, tá você? Aproveita bastante gente, bastante mesmo, sabe a quantidade de pessoas, é isso aqui, é esse mundo aqui, vem para cá, traga seus filhos, sua família, venha para a Vila do Padre Arlindo, E você só tem que aproveitar artesanato, todo tipo de artesanato, as lojas, com o seu souvenir, vou mostrar mais um pouco para vocês. Então, tá? Vem para cá, tem os quiosquinhos, que você pode ficar, tá certo? Então você vai postar, tá aqui, olha isso aqui, a quantidade de pessoas, isso é algo que é fruto, né? E hoje é sábado, amanhã também, provavelmente, tem o dobro disso aqui, tá? Você vem nas barraquinhas, tomar o seu lanche, sua bebida, o que você quiser. Você escolhe, né? Cada barraquinha dessa, eles oferecem os seus produtos, você se senta e fique à vontade. A quantidade é essa, isso aqui é um lado, tá? Eu vou mostrar o outro lado também, isso aqui, essas barracas que estão aqui, foram feitas agora há pouco, né? Porque essa parte aqui ia ser ampliada, e agora tá aqui, assim, como vocês estão vendo, tem os banquinhos para as pessoas sentarem e ficarem à vontade. Som ao vivo. E essa daqui é o boteco da vida, então vocês, fiquem à vontade, tá vendo? Vamos aqui para conversar um pouco com o pessoal, certo? Aqui, gente, como eu falei para vocês, eu estou aqui conversando com o responsável, o dono do boteco da vila. Se você vir para cá, para Tamandaré, venha para a Vila do Padre Arlindo, que você vai conhecer. Conhecer, são muitas diversificações, tá? Muitos turistas, muitas pessoas, um lugar familiar, que você pode ficar à vontade. Boa noite, qual o seu nome? Meu nome é Sérgio, sou garçom do boteco da vila, trabalho aqui faz dois meses, e eu convido vocês para vir aqui conhecer nossos trinques, nossos peitiscos, que fica bem no centro da cidade da Tamandaré, que fica na Praia dos Carneiros. Convido vocês para que venham para cá, o senhor gostar, viu? É isso aí, obrigada, viu? É isso aí, vocês estão convidados para conhecer aqui o boteco Vila, Vila, certo? E também os outros quiosques que estão aqui também, ó. Maricota, tá vendo? É de massas. Então, vocês estão convidados para conhecer, venham para cá, gente. Música, música ao vivo, gente, ó. Música, música ao vivo, gente, ó. Música, música ao vivo, gente, ó. Música, música ao vivo, gente. Música, música ao vivo, gente. Tem várias opções, como a Praça de Alimentação, aqui é a Praça de Alimentação, vocês estão vendo? Música, música ao vivo, gente, ó, mais uma vez, em Marcos da Cocada, certo? Aqui, aqui são cocadas deliciosas, empada, torteletes, salgados. Então, vocês escolhem, então, vocês escolhem, ainda tem os artesanatos aqui para vocês escolherem, ver as opções. A última vez, a última vez que eu estive aqui, a última vez, a última vez que eu estive aqui, estava montando, né? Agora vocês estão vendo aqui, ó, todo artesanato, um atendimento de primeira mão, escolhe as cocadas, tem todos os sabores. Música, música ao vivo, gente, ó, todos os sabores, tem todos os sabores, tem todos os sabores, tem todos os sabores, tem todos os sabores. Música, música ao vivo, gente, ó, a quantidade de pessoas, gente, o fluxo é muito grande, viu? Muito, muito mesmo, só para vocês terem uma ideia, isso, isso é que está iniciando o verão, tá? Está iniciando o verão aqui em Tamandaré, então é isso que vocês estão vendo, a quantidade é enorme, tá? As pessoas andam tranquilamente, não tem problema nenhum de, assim, de assalto, essas coisas não, viu? É tudo organizado, tudo com alta essência, tá? Vocês vão gostar, você escolhe aqui. No vídeo anterior também gravei aqui, foi logo no começo, né? Da abertura aqui da Vila de Tamandaré. E ainda estava no inverno, agora vocês estão vendo aqui, ó, tá? O que você vem, escolhe o seu contribuído aqui. O que você está, veja a quantidade, não estou sem falar, acho que estou sendo repetitiva, mas é isso que vocês estão vendo. Tem de tudo, tem de tudo aqui. Tem as que gostam, e as que gostam, e as que não gostam, tá bom. Oi, tudo bom? Bom, tudo bem, e você? Como é que você está? Vocês lembram dele? Eu gravei o vídeo anterior com ele, que foi o primeiro, que não tinha essa quantidade de pessoas, porque eles estavam iniciando, né? Então agora eu estou mostrando para vocês, só para vocês conhecerem. E aí? Viu o vídeo anterior, certo? Sim, vi sim. Saiu perfeito. Muito obrigado. Venha todo mundo para a Vila Padre Arlindo, curtir o Arena Beach Bar. Entendeu? Tá, gente? Então vocês é convidado, hein? Vem para cá, vocês vão amar.